Ilha da Mecana Coruja da Neve Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legal! Seu destino é a Ilha da Mecana Coruja da Neve, onde é quase hora de coroar o novo Rei Coruja da Neve! Coroar um rei? Isso parece lindo! Ih, é! Mas temos um problema! A primavera chegou cedo na ilha, então todas as decorações de gelo de inverno estão derretendo! Mas eles não podem ter uma cerimônia sem as decorações de gelo! Se não tiver cerimônia, eles não podem coroar o rei! Sua missão é garantir que a cerimônia de coroação aconteça! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Chegamos! A Ilha da Mecana Coruja da Neve! É linda! Mas o Corujão tinha razão! Está tudo derretendo! Quem é ele? Essa Mecana Coruja deve estar encarregada da cerimônia! Ele parece preocupado! Acho que ele quer que a gente não deixe que essas estátuas derretam! Mas o tempo quente está derretendo tudo! Não podemos mudar o tempo! É impossível! Nada é impossível para os Mecanimais! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! Ela está usando o seu chifre mágico para congelar tudo! Vai, Unicórnio! Vai! Está congelado de novo! Agora o novo Rei Coruja da Neve pode ser coroado! Eu vou pegar a coroa! Sasquatch, tenha cuidado porque o gelo é muito... Escorregadinho! Sasquatch, cuidado com a estátua da coroação! Sasquatch, cuidado com o modo! O gelo está muito escorregadinho! Ah, não! A estátua da coroação está quebrada! Talvez a gente possa montar de novo! Ou talvez não! Vamos precisar esculpir uma nova estátua! O que significa que vamos precisar de um novo bloco de gelo! Onde vamos achar um bloco de gelo? Olha! A coruja está apontando para a montanha! Talvez a gente encontre um bloco de gelo lá! Investigando! Mecanimais! Ele diz que devemos usar esse bloco! Eu carrego o bloco! Sasquatch, tenha cuidado! Blocos de gelo são muito pesados! Sabia que blocos de gelo são muito pesados? É... Eu sabia! Opa! Opa! De novo! Rápido, pessoal! Temos que esculpir uma estátua de um dos blocos de gelo maiores! É muito pesado para o empurrar! Eu não posso mover ele também! Vamos precisar de alguém que é super forte para mover esse bloco de gelo! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Hex! Mecana, força! Mecana, força! Eu amo ver o Hex levantar coisas! Ele conseguiu! Viva o Rex! Ele está dizendo que não temos muito tempo para esculpir a estátua Temos uma ferramenta para esculpir? Você disse ferramenta? Esse é o meu tipo de serviço! Comodo! Mecana Engenhoca! Não! Opa! Um lanchinho! Uma poderosa picareta de gelo para o resgate! O que foi, amigão? Eu fico fazendo besteira! Não consigo fazer nada certo! Não se preocupe, Sasquatch! Eu sei que vai ter sua chance de ajudar! É! Acho que sim! Valeu, Rex! Tadá! Agora sim! Uma estátua supermaneira do Rei Coruja! Incrível, Comodo! Está ainda melhor que a primeira! Muito obrigado, Rex! A cerimônia está começando! Isso é tão emocionante! Nós vamos assistir o Rei Coruja da Neve receber sua coroa! O que eles estão esperando? Acho que o Rei Coruja da Neve quer que o Sasquatch coloque a coroa na cabeça dele! Ele é o único mecanimal que pode se esticar até lá em cima! O Rei Coruja da Neve me quer? Puxa! Bom! Acho que eu sou o mais esticado e o mais bonito! Vejam! O poderoso Sasquatch! Mecana estica! 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 Esticado como um macaco de borracha gigante! O Rei Coruja da Neve é um macaco de borracha gigante! O Rei Coruja da Neve é um macaco de borracha gigante! Mecana podemos? Nós, Mecanimais, podemos! Uhul! A Ilha das Mecanas Uniões Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Minha missão! Seu destino é a Ilha das Mecanas Uniões! Mecana Uniões? O que é isso? A Ilha das Uniões passa o tempo unindo as coisas em pares! Isso parece divertido! Eu adoro unir as coisas em pares! Oh, o que são pares? Pares são duas coisas que se juntam e são iguais! Por exemplo, você tem um par de mãos e um par de pés! A minha mão e meu pé fazem um par? Ai! Ah, tá! Essa mão e essa mão fazem um par! Entendi! Mas tem um problema! A Ilha das Uniões está unindo coisas que não combinam! Isso parece muito estranho! E é! Sua missão é ajudar a Ilha das Uniões a fazer as uniões corretamente! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Chegamos! Ilha das Mecanas Uniões! Puxa vida! Tá tudo errado mesmo! Uma lente de aumento com uma luva? Eles não combinam! A Ilha das Uniões está mesmo confusa! Aí, Mecanimais, temos que mostrar ao juntador quais as coisas que combinam de verdade! Eu não vejo qual é a dificuldade! Viram? O chinelo combina com o patim! Ou não? Dá licença, Sasquatch! Deixa eu te ajudar! Esse é um serviço para minha mente brilhante! É preciso ser muito esperto para resolver esses problemas de união! Eu não sou muito bom em unir as coisas! Não esquenta, Sasquatch! Vai pegar o jeito! Você acha mesmo? Valeu, Rex! Olha! Um patins, um dado, um chinelo, uma lente de aumento, outro dado, outro chinelo, outra lente de aumento e uma Mecanalupa Voadora! Tudo o que precisamos fazer agora é juntar uma coisa com a outra! Olhem e aprendam! Tudo bem, Luva! Espere só um segundinho aí enquanto eu pego a outra luva! Ai! Nós nunca vamos conseguir juntar essas coisas se elas ficarem fugindo assim de nós! Ah, não dá! Quem vai pegar uma luva voadora? Uma luva voadora? Eu sou a Mecanimal para esse serviço! Unicórnio! A unicórnio é demais! Uhul! 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 Boas luvas voadoras, unicórnio, você conseguiu! Você fez um par e parece que isso deixou a Ilha das Uniões bem feliz! Agora temos que juntar o resto! Meca-animais, comecem a juntar! Nós conseguimos! Vamos lá, leite de aumento! Muito bem, Sasquatch! É! Vamos lá! Isso, unicórnio! Galerinha, a gente juntou os chinelos, as luvas, os patins... E as lentes de aumento também! O que falta para juntar? Os dados! Precisamos pegar os dois dados! Eu não sou rápido, mas tente para pegá-los! Alguém precisa pegar aqueles dois dados! Alguém super rápido! Eu sou super rápida! Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse! A Mouse é rápida mesmo! Rápida, como um foguete! Vocês não vão fugir dessa vez! Um par de dados! Bom trabalho, Mouse! Nós juntamos todos os pares! Agora a Ilha das Uniões pode ver como se faz! Ótimo trabalho! Missão cumprida! Rex, a Mecana luva combina com o Mecana chinelo? O que está acontecendo? Por que esse juntador está separando o que a gente juntou? Por que o Mecana juntador está apertando os olhinhos? Vai ver que ele não enxerga muito bem! Tem razão, Sasquatch! Ele está forçando os olhos! Como a gente pode ajudar? Já sei! Ela precisa de um par de óculos! Você tem razão, Grandão! Ela precisa mesmo de um par de óculos! Mas onde vamos achar um par de óculos por aqui? Essa lente de aumento aqui faz tudo parecer maior! É isso aí, Sasquatch! Você é brilhante! Podemos usar as lentes de aumento para ajudar o juntador a enxergar! É uma ótima ideia! Se me permite o comentário! Sabe, Sasquatch, você foi esperto ao perceber que o Mecana juntador precisava de óculos e ao bolar a ideia de que as lentes de aumento iriam resolver o assunto! Puxa! Valeu, Komodo! Pronto! Já temos as duas lentes de aumento juntas! Só temos que bolar um jeito de colocá-las na frente dos olhos dele para ele poder enxergar de novo! Como vamos colocá-las lá em cima? Para pôr as lentes de aumento lá no juntador, alguém teria que se esticar até lá em cima! É! Alguém teria que se esticar até lá! Mas quem? Alguém teria que se esticar à beça! É! Alguém teria mesmo que se esticar à beça! Espere aí! Sou eu! Eu sou o Mecana-Nimal para esse serviço! Sasquatch! Mecana estica! Ele chique igualzinho a um elástico! Opa! Tá funcionando! O Mecana-Juntador está juntando tudo certinho! Ele só precisava das lentes de aumento! Bom trabalho, Grandão! É! Você se saiu! Muito bem! Não poderíamos ter resolvido esse problema sem você! Valeu, Komodo! Se tiver problemas para juntar as coisas de novo, é só me chamar! Agora que o Juntador tem seus óculos novos, vamos olhar pela ilha e achar outras coisas para ele juntar! Mecana, nós conseguimos! Nós, Mecana-Nimal, conseguimos! Ilha do Esmagador de Lixo Mecana-Nimal, hora da missão! Bom dia, Mecana-Nimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legalíssimo! Seu destino é a Ilha do Esmagador de Lixo! A Ilha do Esmagador de Lixo é onde todas as engrenagens e peças quebradas vão para ser recicladas! Reciclada? O que é isso? Significa transformar lixo velho em coisas novas! O Mecana-Castor usa sua cauda gigante para esmagar e reciclar todo tipo de peças antigas em peças novas! Um Mecana-Castor que recicla! Demais! O que é tão legal sobre reciclagem? Ah! A reciclagem é mesmo ótima, Sasquatch! Mas há um problema! O lixo não está sendo reciclado! Sua missão é descobrir qual é o problema e consertá-lo antes que a ilha fique cheia de lixo! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecana-Nimais, conseguimos! Tá na hora! Tá na hora! Valeu! Olha o trem de latões de lixo! Ah! O que tem mesmo nessas coisas? Sasquatch, tenha cuidado! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! Cuidado, Komodo! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! É! Eu sei! Sucata que vai ser reciclada! É verdadeira mágica! Começa como sucata inútil e aí é transformado em algo novo e brilhante! Lútil! Pra mim parece que dá muito trabalho! Por que não jogar tudo fora e comprar coisas novas? Jogar onde? Esses latões já estão tão cheios que estão transportando! E se não descobrirmos por que a reciclagem parou, toda a ilha vai ficar cheia de sucata! Temos que achar o Mecana-Castor! Não tô vendo o Mecana-Castor em lugar algum! Eu sou baixinha! Eu sou mais alto e também não estou vendo! Se eu pudesse pular... Ou voar! Exatamente o que eu estava pensando, Komodo! Eu vou assumir esse serviço! Unicórnio! Mecana! Voa! A Unicórnio é o máximo! Uhul! Vai, Unicórnio! Ali está ele! Estou vendo o Castor Gigante! Sigam os trilhos para lá! Vamos, pessoal! Por que será que os latões de lixo não estão se movendo nos trilhos? Olha! Os trilhos estão quebrados! Não é à toa que o Castor não está reciclando! O trem de sucata não pode levar as peças quebradas! Vamos precisar de alguém super forte para deixar os trilhos do jeito que eram! Forte? Isso parece com o meu desafio! Hex! Mecana, força! Forte como o Tiranossauro de Titânio! Desculpa, pessoal! Acho que usei força demais! E agora o que vamos fazer? Nós não vamos poder entregar todo esse lixo para o Castor se os trilhos estão quebrados! Ei! Eu bolei uma coisa! Sasquatch, dá pra pegar aquela escada quebrada do lixo? Mas é lixo! Eu sei! Mas o que parece ser lixo para uma pessoa... É um pedaço de trilho para outra pessoa! Bem pensado, Maus! Vamos usar a escada para consertar os trilhos! Isso é o que eu chamo de reciclagem! Reciclagem é demais! Eu entendo! É pegar alguma coisa velha e usar isso de um jeito novo! Isso é legal! Muito bem, pessoal! Vamos botar esse trem de lixo para rolar! Por que andar quando podemos pegar carona? Cuidado, Sasquatch! Segure! Firme! Acho que da próxima vez vão seguir a sugestão e segurar firme! Este é o fim da linha, o que significa que este é o Mecana Castor! Parece que os latões de lixo jogam a sucata dentro daquele funil! Que jogam os pedaços bem naquele molde! O Corujão disse que o Castor bate as novas peças com a sua cauda gigante! Eu gosto da parte de bater! Mas a cauda dele está faltando! Talvez por isso ele não esteja reciclando! Acho que eu encontrei o problema! Olha só como está a cauda dele! Está quebrada! Acho que de tanto esmigalhar o lixo, ela acabou se desgastando! Queria que pudéssemos fazer algo para ajudar! Espere um pouco! Não somos os Mecanimais? Os Mecanimais podem fazer tudo! Já sei! Vamos usar pedaços de latões de lixo para construir uma nova cauda para o Castor! Quer dizer, reciclar lixo velho em algo novo? É isso mesmo que eu quero dizer! Vamos, pessoal! Vamos procurar peças para construir uma nova cauda para o Castor! Acho que já chega! Vamos ver o que temos! Vai dar uma cauda perfeita! Agora só precisamos fixar todas as peças juntas! Mas como? Precisamos de uma ferramenta! Se não se incomodam, acho que eu sou o Mecanimal para esse trabalho! Comodo! Mecana Engenhoca! Ah! 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 Não! Não! Olha, eu queria saber onde é que isso estava! Ahá! Um reibitador bem forte para o resgate! É hora da ferramenta! Vai, Comodo! Você conseguiu, Comodo! O Mecana Castor tem uma nova cauda reciclada. Muito bem, pessoal. Se trabalharmos juntos, podemos dar uma nova cauda ao Castor. Um, dois, três, levantar! Trabalho perfeito. Agora precisamos ver se ela funciona. Boa notícia. Ela funciona. É, eu reparei. Epa! Liga! O Mecana Castor está reciclando de novo. É isso aí, Mecanimais. Missão cumprida. Uau! O que é isso? Essas são Mecana Medalhas novinhas em folha. Olha que bacana! O Castor fez uma medalha reciclada para cada um de nós. Obrigada! Nossa! Isso parece ser muito divertido. Mecana, podemos ficar e ajudar o Castor a bater e amassar e reciclar todo esse lixo? Nós, Mecanimais, podemos! É! Ilha do Mecana Skate Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje. Uau! Seu destino é a ilha do Mecana Skate. O que é tudo isso embaixo da árvore? Esse é o skate park que pertence aos guaxinins rolantes. Os guaxinins rolantes são demais! É, mas temos um problema. Os guaxinins rolantes andam caindo muito ultimamente. Ah, uma pergunta. Como é que skatistas tão bons ficam caindo tanto assim? Ninguém sabe. É um mistério. Um mistério que os guaxinins rolantes precisam que vocês resolvam. Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Beleza! Uau! 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 Chegamos! Ilha do Mecana Skate Park! Uau! 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 E aqui estão os guaxinins rolantes! Uau! 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 Jeitos barulhentos! E rápidos! Olha como eles correm! Uau! Uau! O Cruzão disse que eles estavam caindo! Mas não é o que parece! Uau! 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 Now eles estão caindo, como o corujão disse! Uau! Aaaaah! Por que os guaxinins estão caindo aqui se eles estavam andando tam bem do outro lado? Boa pergunta, Rex! Eu acho que o motivo é... А,comodo! Interromper não é educado, Sasquatch! Como eu ia dizendo... Aaaaaaah! Com licença, posso interromper agora para dizer que o guaxinim rolante está prestes a te atropelar? É, agora seria uma boa hora. O problema é que já aconteceu. Talvez o problema deles tenha algo a ver com o skatepark. Uau! Tudo o que eu vejo no chão são algumas mecananoses. O poderoso Sasquatch vai investigar. Cuidado, Sasquatch. Mecananoses são muito escorregadias. Uau! As mecananoses são escorregadias. Eu vou tentar lembrar disso. Acho que descobri o que está fazendo os skatistas caírem. As nozes devem vir desta árvore. Então nós só precisamos apanhar todas as nozes. E aí os guaxinins rolantes podem voltar a ser super rápidos. Apanhar todas essas nozes vai levar um tempão. Apanhar todas? Eu tenho uma ideia melhor. Unicórnio! Mecana! Voa! Vai, Unicórnio! Unicórnio! Que legal! Fascinante! Agora vamos tirar essas nozes chatinhas daqui. Agora, guaxinins rolantes, prepare-se para rolar. Puxa! É! Uhul! 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 Essa não! De novo não! Mais nozes! Mas eu achei que tínhamos apanhado todas. As nozes estão sendo jogadas por aqueles mecanasquilos Mas por que eles jogariam nozes na pista? Eles parecem meio chateados Os esquilos não gostam porque os guaxinis rolantes fazem muito barulho quando andam de skate Mas o skate parque deles é aqui O que podemos fazer? O poderoso Sasquatch vai mover a árvore para um lugar mais calmo Sasquatch, essas árvores são muito pesadas Não deu Não podemos mover a árvore Mas talvez possamos mover o skate parque Levaria alguém muito forte para mover toda essa coisa de skate pesada Esse é o meu tipo de serviço Rex! Megana, força! Forte como uma máquina poderosa! Adoro ver o Rex movendo coisas pesadas Ele conseguiu! Valeu, Rex! Agora os mecanasquilos não serão incomodados pelo barulho dos guaxinins rolantes Guaxinins rolantes, vocês têm uma pista novinha Eu acho que eles estão nervosos porque eles nunca andaram nessa pista antes Precisamos mostrar a eles que esse novo skatepark é tão bom quanto o velho Talvez até melhor Alguém super rápido precisa correr nessa pista e mostrar a eles que é super divertida Super rápido? É comigo mesma! Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse! Ela é rápida Ela é rápida como um foguete Tá bom, guaxinins rolantes O que vocês acham da nova pista agora? Conseguimos! Os guaxinins rolantes estão andando com segurança de novo E os mecanasquilos estão felizes também Mecanimais, missão cumprida! Legal! Conseguimos! Mecana, podemos andar com os guaxinins rolantes? Nós, mecanimais, podemos! Olha só essas manobras legais Eu tropecei, desculpe É, eu reparei É, foi mal Ilha do Mecana Cerco Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, corijão Temos uma missão importante hoje Seu destino é a ilha do Mecana Cerco Um circo? Com palhaços? O Mecana Cerco possui três atrações O Mecana Ciclista O Mecana Acrobata E sim, Sasquatch O Palhaço Pulador Um palhaço pulador? Eu sempre quis ser um palhaço pulador Chegou meu dia! O Mecana Cerco costuma viajar no seu Mecana Trem de Circo Indo de ilha para ilha Mas tem algo errado com o trem Ele não consegue decolar E se ele não decolar, não haverá um circo Sem circo? Isso seria terrível! Sua missão é salvar o circo Ao fazer o Mecana Trem de Circo voar de novo Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Chegamos! Ilha do Mecana Circo E aí vem o trem do Mecana Circo Esse trem está com barulho esquisito Vamos investigar, Mecanimais O engenheiro disse que o Mecana Ciclista, o Mecana Acrobata e o Palhaço Pulador estão carregados em seus vagões Mas toda vez que o trem tenta decolar, ele não consegue voar Esse trem fica fazendo barulhos Se eu estou correto e eu sempre estou, eu diria que temos problemas nas engrenagens Eu posso dar uma olhada? Onde será que está o Palhaço Pulador? Três vagões de trem? Qual deles é o do Palhaço Pulador? Opa, o Mecana Acrobata Com certeza não, é um palhaço Palhaço Pulador, você está aí dentro Divirta-se, Mecana Ciclista Oba, eu sei quem está dentro desse aqui O Palhaço Pulador, que bom! Olha, eu posso fazer malabares e pular por aí Veja só Opa Esta com certeza é a engrenagem que está presa O que nós precisamos é... O Palhaço Pulador Como foi que ele saiu do vagão? Pode ter sido minha culpa Mas não se preocupem, o poderoso Sasquatch vai pegar ele Tenha cuidado, Sasquatch Os Palhaços Puladores pulam bastante Tenha cuidado, Komodo Os Palhaços Puladores pulam bastante Eu sabia disso O Palhaço Pulador diz que ele quer que você olhe embaixo do chapéu dele Não tenho tempo para jogos bobos Ei, eu tenho tempo para jogos bobos Cobras com molas, muito engraçado, Palhaço O Komodo tem que consertar o trem, Sasquatch Será que você pode levar o Palhaço Pulador para outro lugar? Ali, ó Claro, Rex Vem cá, amigo Agora, onde eu parei? Ah, sim Essa grande engrenagem no lado da locomotiva ficou enferrujada demais para se mexer É por isso que o trem não pode voar Enferrujada? E dá para consertar isso? Tudo que ela precisa é de um pouco de óleo Esse é o serviço para... Komodo! Mecana Engenhoca! Ai! Ai! Não 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 Pirulito! Talvez depois Ahá! Um mecano aplicador de óleo para o resgate Aiá! Aiá! Um pouquinho de óleo aqui E mais um pouquinho aqui E... Acabou o guincho horrível! Bom trabalho, Komodo Agora o Palhaço Pulador vai voltar para o trem Vamos lá, pessoal Mãos à obra! Pessoal, vocês chegaram a tempo do nosso show pulador! Vamos, palhaço! Um Dois Três O que foi isso? Ai! 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 Eu esqueci de contar para vocês que eu soltei todos os artistas do trem! Não é bom! Agora vamos devolver os artistas para o trem! Aquele mecano acrobata está muito alto no céu! Nunca vamos conseguir pegá-lo e colocar de novo no trem! Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Certo! Isso é um trabalho para... Unicórnio! Mecana, voa! Vai, unicórnio! Vai! Com licença, mecano acrobata! Está na hora de voltar para o trem para que possa se apresentar! Me siga, tá bem? Unicórnio, você arrasou! Agora nós só temos que pegar o... Ai! Ai, deixa eu adivinhar o mecano-ciclista! Eu não sei quem vai fazer isso! O mecano-ciclista é rápido demais! Nada é rápido demais para os mecanimais! Maus! Mecana rápida! Vai, maus! Ela é rápida! Mais que ele! Rápida como um foguete! E aí, mecano-ciclista! Eu aposto corridas de volta até o trem! Pronto? Vamos! Grande corrida, mecano-ciclista! Mas agora é hora de você voltar para o trem! E vocês todos também! Tchau! Conseguimos! Eles voltaram para os vagões! Meca-animais, missão cumprida! Tchau! Boa viagem! Adeus, mecano-circo! Adeus! Ei! Cadê o Sasquatch? A última vez que o vi, ele se despedia do palhaço pulador! Oh, oh! Olha! O trem está voltando! O engenheiro disse que tem um passageiro a mais a bordo! Sasquatch! O que você está fazendo no Mecana-trem do circo? Ah, eu só queria me apresentar como palhaço e trabalhar no Mecana-circo! Um engenheiro disse que você pode vir e se apresentar no próximo espetáculo! Opa! Ah! Mecana, podemos todos ir andar no trem e ver o espetáculo? Nós, Mecana-nimais, podemos! Ilha dos Pandas Caixa Mecana-nimais, hora da missão! Bom dia, Mecana-nimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Beleza! Seu destino é a ilha dos Pandas Caixa! Os Pandas Caixa são uma gracinha! E tímidos! Isso mesmo! Eles também estão com fome! Os Pandas comeram todo o bambu na base da montanha escorrega! E agora eles precisam da sua ajuda para subir a montanha onde tem mais bambu crescendo! Por que precisam da nossa ajuda? Porque a montanha escorrega é muito escorregadia! E com seus grandes corpos quadrados, os Pandas escorregam muito! É escorregadio! Isso vai ser muito divertido! Sua missão é ajudar os Pandas a subir na montanha escorrega! Mas lembrem-se! Eles são muito tímidos! Vocês precisam ser quietos e gentis! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecana-nimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha dos Pandas Caixa Olha! Os Pandas! Eles estão tentando subir a montanha sozinhos! Tudo bem, Pandas! Vocês se esforçaram bastante! Não é tão ruim assim! Pensando bem, a montanha escorregadia é com certeza escorregadia demais para os Pandas subirem sozinhos! Mecana-nimais, vamos ter que dar uma mãozinha! Uma mãozinha, é! Eu tenho duas delas! Não se preocupem, Pandas! O poderoso Sasquatch vai ajudá-los! Sasquatch, lembre do que o Corujão disse! Sejam quietos e gentis, os Pandas Caixa são extremamente tímidos! Você pode achar isso interessante! Os Pandas Caixa são extremamente tímidos! Ah, não! Os Pandas se esconderam e não querem sair! Agora não poderemos movê-los, nem mesmo um pouco! Os Mecana-nimais nunca desistem! Em vez de andar montanha acima, vamos empurrá-los! Bem pensado! São pesados pra caramba! Na minha opinião, vai ser preciso um empurrador poderoso para subir com esses Pandas por essa encosta escorregadia! Empurrador poderoso? Eu sou o Mecana-nimal pra esse serviço! Rex! Mecana, força! 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 Forte como o Tiranossauro de Titânio! Vai, Rex! Vai! Não é fácil, mas eu sei que eu vou conseguir! O Rex é ótimo! Vai, vai! Eu tenho uma pergunta! Como é que nós vamos subir a montanha? Rex! Espera! Tarde demais! Nunca é tarde demais se trabalharmos juntos! Unicórnio! Mecana, voa! Sasquatch, segura minha cauda e todos os outros! Segura em mim! E em mim! Um, dois, três! Lá vamos nós! Minha nossa! Impressionante, Unicórnio! Chegamos, Pandas! O topo da montanha escorrega! E aqui estamos também! Conseguimos, pessoal! Uhul! Olha! Ali está o novo bambu embaixo da capa de neve! É! Três vivas para Rex e Unicórnio! Sasquatch! Hip, hip! Hurra! Olha! A neve na montanha! Hip, hip! Hurra! Seria aconselhável ser... Hip, hip! Menos barulhento! Hurra! Ei, amigo! Talvez da próxima vez devesse fazer menos barulho! Hum! Ia! Ah! Ah, não! Agora o bambu está enterrado! Nós precisamos remover a neve para que os pandas possam comer o bambu! Eu posso cavar! Mas eu preciso de uma pá pequena porque minha pá é tão grande que pode estragar o bambu! Hum! Uma pá é! Eu sei onde eu posso encontrar uma dessas! Ai, ai, ai! Comodo! Mecana engenhoca! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai! Não! Não! Ah, olha só! Minha cuequinha de bolinha! Ahá! Uma pá de neve pequena e super resistente para o resgate! Ah! Ai, ai! Uh! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Está na hora da ferramenta! Ah! 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 Sasquatch, você está bem amigão! Primeiro eu assustei os pandas, depois enterrei o bambu debaixo da neve! Não sou muito bom para ser quieto e gentil! Tudo bem, não esquenta, Sasquatch! Você estava tentando ajudar, mas vai ter sua chance! Ai, ai, ai! Pronto! Terminado! Vamos, pandas! Vão pegar o bambu! Os pandas ainda estão com medo e tímidos! Não há nada que a gente possa fazer para eles comerem? Eu sei! Dessa vez o poderoso Sasquatch teve uma ideia quieta e gentil! Aonde ele vai? Vamos, pandinhas! Olha o bambu! Toma aqui! Olha! Eles estão saindo! Poderoso e quieto Sasquatch, há um resgate! É até divertido ser quieto e gentil! Me dei mal! Bom, conseguimos subir com os pandas até a montanha escorrega! E eles estão comendo de novo! Isso, Mec Animais! Missão cumprida! Isso significa que tudo bem fazer uma coisa barulhenta? Bom, os pandas parecem felizes e satisfeitos! E eu acho que está tudo bem ser barulhento de novo! Em quem estava pensando, Sasquatch? Tá legal! Agora chegou a hora da gente se divertir no escorrega! Mecana, nós podemos nos divertir escorregando também! Nós, Mec Animais, podemos! E a gente se divertir no escorrega! 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 Tchau.